A nutrição é um dos fatores fundamentais para a manutenção e promoção da saúde, da boa qualidade de vida e do rendimento esportivo. E se a gente não tiver uma nutrição adequada, a gente pode levar a nossa fadiga crônica, perda de peso, principalmente de massa muscular, que é o que a gente não quer. Como o professor falou, o músculo é um órgão metabolicamente ativo, então quanto mais músculo a gente tiver, melhor vai ser para o nosso gasto energético. Então a gente precisa ingerir uma nutrição adequada para evitar essa perda de massa muscular. E se a gente não ingerir os nutrientes adequados, a gente acaba prejudicando o nosso desempenho esportivo. Eu acho que aqui o principal, com esse projeto que o Major falou da Operação Policial em Forma, o objetivo de todo mundo, além de perder peso, gordura e ganhar massa muscular, é melhorar o desempenho esportivo. Porque quanto mais adaptada a gente tiver a atividade física, melhor a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Seja do ganho de massa magra, quanto da redução do percentual de gordura. E aí, eu trouxe para vocês, porque eu não tinha falado na alimentação, né? O que realmente a gente precisa fazer para alcançar esse objetivo? A gente tem que ver o paciente como um todo. E cada indivíduo, ele responde a um tipo de alimentação, né? A nutrição funcional, ela vê o paciente de acordo com cada componente do organismo desse paciente. Exemplo, tem pacientes que toleram melhor a ingestão de carboidratos. Outros toleram melhor a ingestão de gordura. Então, a gente precisa ver o que cada um vai ser melhor, vai ter melhor resposta de acordo com essa alimentação. Então, a gente vai planejar, vai aplicar essas estratégias nutricionais e funcionais de forma individualizada. Todo organismo é diferente. Não existe um padrão que a gente precisa seguir, tá? Pode passar. Então, para a gente fazer e manter esse equilíbrio do organismo com todos os sistemas funcionando em harmonia, a gente precisa dessa nutrição adequada, né? Para preservar a nossa saúde física e emocional, né? Para prevenir as doenças que a gente está vendo, como o professor falou bem, demonstrou bem, né? Que o excesso de peso, ele favorece o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, né? Como diabetes, hipertensão, deslipidemia, que é o aumento de colesterol. Então, se a gente tiver uma boa alimentação, a gente vai prevenir isso. A gente vai ter longevidade, né? Qualidade de vida e melhor assim da performance, que é o que todo mundo quer. Vou te passar. Então, quando eu atendo um paciente, né? Eu coloco o paciente nessa teia. Essa é a teia da nutrição funcional. Por quê? A gente não pode só ficar atento ao objetivo do paciente. Você chega lá para mim, lá no atendimento e fala, Ah, doutora, eu quero perder peso. Tá, mas por que você quer perder peso? Não basta só você querer perder peso. Eu tenho que ver como que teu organismo está funcionando, para poder adequar isso. Porque só perder peso não é tão simples assim, né? Existem diversos fatores que vão estar interferindo nesse processo de perda de peso, por exemplo. E um dos principais fatores são as alterações gastrointestinais. Uma das perguntas que eu sempre faço é, como é que está o seu intestino? Aí todo mundo fala, nossa, está super bem. Mas super bem como? Ah, eu vou até demais no banheiro. Será que isso é benéfico? E até demais ao banheiro? O organismo, ele precisa estar funcionando em perfeito estado. Principalmente o intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Lá é onde está diversas produções hormonais de enzimas. E lá é onde acontece a absorção de tudo, para a gente, o nosso organismo funcionar de forma adequada. Então, se a gente não tiver um equilíbrio dessa função gastrointestinal, nada vai funcionar bem. Então, a gente precisa tratar bem isso para poder ter o resultado obtido. Tá? Ou seja, perda de peso, ou seja, ganho de massa muscular, ou seja, simplesmente só a performance física mesmo. Pode passar. Então, o que pode acontecer de alteração gastrointestinal? Às vezes, quando a gente está se alimentando, por exemplo, a gente não tem uma boa mastigação. Então, esse alimento, ele chega em grandes partes no estômago. Aí começa já uma fermentação além do que seria normal. Então, isso acaba não tendo uma boa digestão no estômago. Esse alimento acaba passando em grandes partículas para o intestino, não tendo uma boa digestão, né? E, consequentemente, uma boa absorção. Isso altera toda a questão nutricional do paciente. Então, para a gente ter uma boa absorção dos nutrientes, a gente precisa ter uma boa digestão. Então, todo esse processo de digestão, ele precisa ser feito de forma correta, né? E no intestino, principalmente, a nossa microbiota, que é a composição de todas as bactérias do intestino, elas precisam estar em harmonia, né? Essa microbiota, gente, a gente tem no nosso intestino de ver milhões e milhões de bactérias, né? Se a gente não tiver uma alimentação adequada, as bactérias patogênicas que estarão em maior quantidade. E isso até interfere no processo de emagrecimento. Já tem um monte de estudo falando que os indivíduos que têm obesidade possuem uma alteração dessa microbiota. Eles possuem maior quantidade de bactérias patogênicas que dificultam a perda de peso. Então, até há alguns trabalhos mostrando que, para o paciente obeso, se faz uma translocação dessas bacterianas. Dá-se bactérias boas para alterar essa flora intestinal e, assim, favorecer essa perda de peso. Tá? E aí, se a gente tiver essas alterações intestinais, gastrointestinais, A gente chama disso, né? De desbiose intestinal. Alguém já viu falar em desbiose intestinal? Ou nunca vai falar nesse nome? Que é um nome bem específico, né? E essa desbiose é uma alteração da microbiota, né? Do nosso intestino, que produz efeitos nocivos a partir de duas vias. E o que é isso? É, a gente tem, caracterizando a desbiose, uma mudança qualitativa, ou seja, ao invés da gente ter bactérias probióticas, que são as bactérias benéficas, a gente acaba tendo uma maior quantidade de bactérias patogênicas, de fungos, de parasitas, que acabam alterando isso. E em relação à quantidade também, né? Pra gente ter um intestino funcionante, a gente precisa de ter uma maior quantidade de bactérias probióticas. Aquelas que vão produzir, né, vitaminas e minerais, e vão fermentar as substâncias que a gente tá ingerindo, pra poder manter a integridade da mucosa intestinal. E a outra via é a mudança da atividade metabólica. Se a gente tem uma maior produção de, maior percentual de bactérias patogênicas no intestino, a gente não vai ter a formação dos hormônios que deveria ir lá no intestino, a gente não vai ter a formação das enzimas adequadas que tem. Então, precisa sim de um intestino bem funcionante, pra que todo o nosso organismo funcione da melhor forma possível, tá? Pode passar. Então, o que vai caracterizar essa desbiose intestinal, essa alteração? Uma das principais causas, né, uma das principais, é a má alimentação. Principalmente, o consumo excessivo desses produtos industrializados, que são ricos em açúcar, em produtos corantes, conservantes, esses produtos inflamatórios que acabam alterando a nossa mucosa intestinal. Deficiências nutricionais, por quê? Como eu falei, se a gente tem uma proliferação maior de bactérias patogênicas, a gente acaba não produzindo lá no intestino os nutrientes que a gente precisa de algumas vitaminas e minerais, né? Essa acloridria também é uma causa, e a hipocloridria, o que que é isso? É uma diminuição da produção do ácido clorídrico no estômago. O nosso estômago, pra ele funcionar de forma adequada, ele precisa manter em pH ácido, né? Precisa ter uma produção efetiva desse ácido clorídrico. E se a gente não tiver essa produção adequada, a gente não vai ter uma digestão eficiente desses alimentos que a gente vai estar ingerindo. E, consequentemente, não vai ter uma absorção adequada das vitaminas e minerais. Porque é lá no estômago que já começa essa conformação da... 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 como se fala? Da biotransformação do... da vitamina, né? Que a gente tá sendo ingerindo, pra ser absorvida no intestino. A má digestão, que é a dispepsia também, o estresse também, por si só, é capaz de causar essa disbiose intestinal. E o excesso de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios e antibióticos, que acaba alterando a nossa flora intestinal. Isso aqui eu coloquei, gente, porque... Como a ideia é todos os policiais fazerem atividade física, né? E a maioria busca emagrecimento, então, muitas vezes, acaba se lesionando por excesso de atividade física e acaba usando de forma crônica um monte de medicamento anti-inflamatório. E isso acaba prejudicando o nosso intestino. Então, às vezes, você tá lá se matando de fazer atividade física, se entupindo de anti-inflamatório e não tá vendo resultado. Por que será? Poxa, mas eu tô me alimentando direitinho, tô treinando. Mas por conta disso, se tiver qualquer alteração intestinal, a gente vai ter dificuldade, sim, de perder a gordura que a gente quer. Então, vamos lá. O que caracteriza, então, essa disbiose? A gente pode ter produção de gases em excesso, diarreias, incontinência retal, dor abdominal. Isso são mais os sintomas caracterizados mesmo a nível gastrointestinal. Mas existem também os sintomas que a gente sente e pode ser caracterizado por uma disbiose, como uma simples dor de cabeça. Isso pode ser consequência de uma disbiose intestinal. alteração de humor, de ansiedade, de estresse, cansaço extremo, queda de cabelo, unha quebradiça. Tudo isso pode ser consequência de uma disbiose intestinal. Porque a gente sabe, se tiver uma disbiose intestinal, a gente não vai ter a absorção adequada dos nutrientes que a gente precisa pra que tudo funcione bem. E, principalmente, como eu falei, que tá fazendo bastante atividade física, ou a gente tem visto em maratonista e triatleta, que tem aquele exercício físico intenso, uma das causas dessa queda do rendimento é essa disbiose intestinal. Essas alterações que acontecem no organismo da gente. E esses desequilíbrios, eles alteram essa permeabilidade intestinal. Então, a partir do momento que a gente tem essa alteração de bactérias no intestino, aquelas vilosidades, o nosso intestino, ele é cheio de vilosidade pra ter absorção. Só que, quando tem essa disbiose, a gente acaba aumentando essas vilosidades. Então, acaba entrando micro-organismos patogênicos no nosso organismo, podendo gerar uma inflamação crônica no nosso organismo. Pode passar. Então, essa alteração, ela resulta nessa inflamação tessidual, como eu falei, com essa disfunção dessa barreira. Então, se a gente tem essa alimentação carregada de produtos industrializados, excessivo de medicamentos, a gente acaba proliferando aquilo que eu falei, as bactérias patogênicas, como fungos, vírus, e aumentando as toxinas ali. E não tendo a absorção adequada dos nutrientes. Como consequência disso, a gente tem uma queda do sistema imunológico, a gente fica mais suscetível a ficar doente, a gente pode ficar mais suscetível a inflamações crônicas generalizadas, e alergias alimentares. Por quê? Acaba passando tanto as bactérias patogênicas, como grandes partículas de alimentos. E isso pode ser um fator causador de alergia alimentar. E a gente acaba convivendo com isso, gente. Esse sintoma de desbiose acaba sendo muito comum em muita gente, né? Inclusive que está aqui. E a gente acaba levando isso de boa. Acha que é normal. E se a gente parar para pensar, qualquer sintomazinho de cansaço pode ser por conta de um intestino que não está bem nutrido. Então, isso a gente acaba observando durante uma consulta. Eu acabo detalhando exatamente todos os sinais e sintomas que o paciente está apresentando para a gente poder modificar. Outra coisa, além da desbiose, né? Os fatores causadores dessa alteração da permeabilidade do intestino é a alimentação rica em proteína e carboidrato de alto índice glicêmico, aqueles carboidratos refinados. E por que eu coloquei isso em primeiro lugar? Porque, geralmente, né? Quando a gente está fazendo atividade física, o pessoal fala, agora eu preciso ingerir muita proteína. Mas será mesmo que ele precisa dessa quantidade exagerada de proteína, gente? Todo o excesso de proteína, né? Vai acabar interferindo na nossa função intestinal também. Porque o processo de digestão e de fermentação dessa proteína acaba sendo prejudicial se ela for consumida em excesso. Outra causa são as alergias alimentares. É muito comum a gente apresentar algum tipo de intolerância ou alergia a certos alimentos e a gente não se dá conta de que está tendo isso. O trigo, por exemplo, né? Que é um alimento extremamente alergênico, que a gente consome o dia inteiro praticamente, está muito relacionado com essa alteração da permeabilidade intestinal. Como eu falei lá, o uso de medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, né? Exercício em excesso, né? Como eu já expliquei, quanto mais atividade física se for de um modo exagerado, pode alterar, sim, a permeabilidade intestinal. A desidratação, que é muito comum também. A gente tem uma mania, né? De ignorar a sede muito fácil, né? Ninguém ignora a fome. No primeiro sinal de fome, todo mundo já quer comer. Mas a sede, a gente ignora super bem, né? Se a gente não estiver ali olhando a água, a gente deixa de beber água tranquilamente. A deficiência nutricional também como sendo uma consequência dessa permeabilidade intestinal. O estresse, o consumo de álcool também altera. E a redução de enzimas desestivas, como eu expliquei. O intestino, ele produz bastante enzima. E se não tiver a quantidade de bactérias benéficas, que são as probióticas adequadas, a gente vai ter redução dessas enzimas digestivas. Tá? Pode passar. Então, o que a gente vai fazer? Um monte de coisa ruim acontecendo. Então, a solução, gente, para tudo há uma solução nessa vida, né? Então, como que a gente vai tratar essa permeabilidade intestinal para poder atingir o objetivo que a gente quer? Tanto para a perda de peso, como para o ganho de massa muscular. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é remover esses alérgenos alimentares. O quê? O que que são esses alérgenos? Principalmente, a proteína do leite está relacionada com essa alteração da permeabilidade intestinal. Lógico, gente, que isso é individual. Não é que seja para todo mundo. Mas é muito comum as pessoas desenvolverem alergia à proteína do leite e ao glúten, que está mais presente no trigo, e isso alterar a permeabilidade intestinal. E remover também esses patógenos que eu falei. Essas parasitas, as bactérias patogênicas, os fungos, se estiverem em crescimento além do que é natural para o intestino funcionar bom. Recolocar. A gente precisa recolocar as enzimas digestivas e o ácido clorido, como eu falei, que é importantíssimo para ter uma boa digestão e assim a gente ter uma absorção eficiente dos nutrientes. A gente utiliza muitos chás digestivos antes das refeições, porque isso estimula a produção de ácido clorídrico, assim como o uso de limão e abacaxi, que também estimula essa secreção ácida. Outra coisa que a gente pode fazer é reparar essa mucosa intestinal, dando vitaminas do complexo B, zinco, ômega 3, glutamina, e principalmente vitamina D, que esses nutrientes, eles são os fundamentais para ter uma boa nutrição das nossas células intestinais. Outra coisa, a gente vai relocular os probióticos, que são as bactérias benéficas, e os prebióticos. O que são os prebióticos? É o alimento dessas bactérias probióticas. Então, alimentos que contenham bastante fibras vão ser fermentadas no intestino e servir de energia, de alimento, para essas bactérias do bem, se proliferarem. E, além disso, o paciente que está com desbiose, que está com essa alteração da gástrica intestinal, a gente pode fazer um chazinho de camomila, que ajuda a aliviar esses sintomas, esse desconforto, essa dor, essa distensão, essa produção de gases excessivos. Pode passar. Então, falando dos suplementos, os mais específicos, a glutamina, ela é muito utilizada na prática de atividade física, eu acho que todo mundo que começa a fazer atividade física, já recebe um combo, geralmente, do educador físico que está lá e fala, não, é bom isso, é bom aquilo. Mas, gente, acho que a gente tem que tomar cuidado para que serve cada suplemento. Não é todo mundo que precisa de suplemento, mas existem suplementos que vão ser necessários por um determinado período. Então, por isso que é muito importante vocês procurarem um nutricionista para orientar melhor vocês quanto a suplementação que seja adequada para cada um. Então, uma média de 10 gramas por dia de glutamina, a gente utiliza para tratar essa questão intestinal. O ômega 3, que é um excelente anti-inflamatório, e nutriente também para essas células. Os probióticos, quanto maior a variedade de bactérias benéficas, melhor para a recomposição dessa nossa flora intestinal. A vitamina D, a vitamina A, K, o zinco, a vitamina B5, que é o ácido tantotênico, e a vitamina C. Esses são os suplementos básicos para a gente melhorar isso aí. Além disso, como forma de intensificar esse tratamento do nosso intestino, a gente pode usar o sistema de destoxicação do nosso organismo. E para otimizar isso, a gente dá alguns alimentos específicos que aceleram isso, como vegetais crucíferos, o brócolis, a couve-flor, a couve, o alho, o chá verde, o limão, o própolis, que é um excelente alimento, que a gente usa em forma de extrato de própolis. O própolis, é um santo remédio, sabe, aquele que serve para tudo. Então, esse é o própolis, para tudo mesmo. Tem diversas funções no organismo, benéficas, e não tem contraindicação do uso de própolis. Só que é muito pouco disseminado porque é muito barato. A indústria não tem interesse em divulgar aquilo que é barato. Então, ele é excelente para diversas coisas, mas não é divulgado. A cúrcuma, que é um tempero, alecrim, coentro, gengibre, esses temperinhos naturais, a gente pode usar e abusar desses temperos para deixar também a alimentação prazerosa e, em contrapartida, está fazendo esse processo de eliminação das toxinas do organismo. Além disso, a hidratação também é fundamental, tanto para a desintoxificação quanto para a performance. Em exercícios extenuantes, ainda mais nesse calor do Rio de Janeiro, se a gente estiver fazendo e perdendo muito líquido, a gente tem que repor em mais ou menos de 300 a 500 ml de líquido por hora de exercício extenuante. Lógico que, como agora todo mundo está iniciando a prática de atividade física, ninguém vai precisar dessa quantidade toda, porque ninguém vai fazer mais de uma hora de atividade física por dia. Mas, em casos extremos de esportistas que treinam 4, 6 horas por dia, essa suplementação, essa reposição hídrica é muito importante. Tá? Pode passar. Então, vamos lá. Os objetivos comuns da gente aqui, que vai praticar atividade física ou que vai ser atleta. Principal é aumentar a massa muscular, diminuir o percentual de gordura, ou ganho de força, aumento da capacidade de aeróbia, rápida recuperação e melhora do desempenho esportivo, do desempenho físico esportivo. Então, esses são os objetivos comuns, né? Eu vou falar um pouquinho, principalmente, do ganho de massa muscular e do percentual de gordura, que eu acho que o objetivo do programa é mais esse, né? A gente tentar reduzir o nosso percentual de gordura, consequentemente, reduzir o nosso peso. Pode passar. Enquanto a massa muscular, né? Gente, para ganhar massa muscular, não é tão simples assim, né? Por mais que as pessoas chegam falando, nossa, eu tenho facilidade de ganhar massa. Não tem. É muito mais fácil a gente ganhar gordura do que massa muscular. Porque, para ganhar massa muscular, a gente precisa ter um treino eficiente, mas eficiente mesmo. E lá, fazendo aquela fisioterapia, não. É ter um treinamento acompanhado realmente por educação físico, de acordo com o teu objetivo. A alimentação, ela é fundamental, né? Para ter um ganho de massa muscular, com a combinação de todos os nutrientes e suplementos, caso necessário. O descanso também, o sono, é fundamental para essa reparação tessidual, para a formação de massa muscular, gente. Se a gente não tiver um sono adequado, as quantidades de horas de sono adequado, a gente não consegue ganhar massa muscular, né? E os hormônios também. A gente tem que ver como é que está a sua taxa hormonal, como que está a insulina, a testosterona, o GH, o IGF-1. Então, não é muito simples. Não é só comer e treinar, né? Existem outros fatores que vão interferir, sim, no nosso ganho de massa muscular. Por isso que a gente tem que fazer um trabalho conjunto, né? Para as quantidades físicas, o atleta, ele não pode só acompanhado, ser acompanhado só pelo educador físico, ou só pelo nutricionista, ou só pelo médico. Tem que ter um trabalho conjunto dessa equipe multidisciplinar para que realmente a gente tenha resultado, tá? Pode passar. E para reduzir o percentual de gordura, também, mas um dos pontos-chave, gente, é aquilo que eu falei, é comer, em relação a uma alimentação, Além dela ser adequada, a gente, para reduzir o percentual de gordura, a gente principalmente tem que comer quando sente fome. Aí vocês falam, Priscila, se eu comer quando eu tenho fome, eu vou comer o dia inteiro, né? É, só que vai depender do que você está comendo. Tem certos alimentos que estimulam a nossa fome. Então, se a gente comer de forma errada, realmente, a gente vai ter fome o dia inteiro. Mas, se a gente comer de forma adequada, com os nutrientes certos, a nossa fome vai reduzir, e muito. Então, se o objetivo é perda de peso, emagrecimento, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão da fome, né? e não comer com os olhos, né? Porque a gente, às vezes, está sem fome nenhuma, mas vê um negócio gostoso e dá vontade de comer e você quer comer, mas não está com fome. Então, visando a perda de peso, principalmente o percentual de gordura, a gente tem que ficar bem atento a isso. Além disso, o treino adequado também vai ser fundamental para a gente poder perder gordura e o descanso também, gente. O sono vai ser fundamental, tanto para ganhar quanto para perder. E aí, o que a gente vai fazer? Chega lá o paciente para mim, ele quer perder peso ou ganhar massa muscular, o que eu vou montar com ele? Eu vou montar um plano alimentar, né? Bem individualizado e específico, de acordo com o objetivo que ele quer, seja no ganho, seja na perda, qual é a preferência dietética, como eu falei lá do início, não existe, gente, uma alimentação padrão, igual para todo mundo. A gente tem que respeitar essa preferência dietética de cada um. Não adianta eu montar um plano perfeito que seja ideal se você detesta tal alimento. Então, eu tenho que ver quais são as suas preferências e para poder adequar isso na melhor forma possível. Porque qualquer processo, tanto de perda quanto de ganho, a gente tem que visar a saúde, de qualquer jeito. A saúde tem que estar em primeiro lugar. Então, seja por um período que você queira perder peso, que você queira ganhar massa muscular, eu acho que, no geral, a gente tem que pensar que a gente busca a saúde e busca a melhora da qualidade de vida. Então, essa alimentação que tem que ser a mais saudável e natural possível, ela tem que ser contínua. A gente faz um trabalho específico por um período se a gente quer ganhar ou se a gente quer perder. mas, no geral, a alimentação, ela tem que ser saudável e tem que ser prazerosa. Não adianta, ah, eu quero perder peso e a todo custo eu vou comer qualquer coisa. Não vai. Porque você vai fazer isso por um período depois que perdeu, você não aprendeu realmente a comer, você não criou prazer nessa alimentação e quando você parar de fazer isso, você vai ganhar tudo de novo. Porque você realmente não mudou o seu estilo de vida. Você não mudou o seu paladar pra certos alimentos. Você simplesmente fez aquilo porque você tem o objetivo de perder peso e aí, depois que perdeu, você não vai conseguir manter se realmente não houver uma mudança no todo. E ver qual é principalmente a fase e a intensidade desse treinamento. Porque a alimentação ela vai ser específica pra cada tipo de treinamento, de atividade física, no geral. Pode passar. Então, a gente vai ver a questão de energia no geral, o quanto de energia a gente precisa dar de caloria pra cada indivíduo, a composição de carboidrato, de proteína, de gordura, quais as vitaminas e minerais que esse paciente vai precisar e a hidratação, que ela tem que estar adequada, seja qual for o objetivo do paciente. Então, vou falar um pouquinho de cada macronutriente. Primeiro, o carboidrato, né? Pela alimentação tradicional, eu coloco tradicional porque foi preconizado, né, pelo Ministério da Saúde, né, e pela organização, vindo da Organização Mundial de Saúde, uma alimentação que tenha como base, né, que era como base de 55% a 55% do valor energético total que seja de carboidrato. Por quê? Eles falam que a gente precisa ingerir bastante carboidrato pra ter a formação desse glicogênio muscular, que é a reserva de carboidrato no músculo e ser usado, e pra que seja usado como fonte de energia durante esse exercício, né? Então, esse carboidrato, ele seria realmente usado pra fornecer exercício, energia durante o exercício. Só, gente, que a gente está vendo que, assim, desde que foi preconizada essas diretrizes nutricionais dizendo que a base da nossa alimentação é o carboidrato, o índice de obesidade, de hipertensão e diabetes só aumentou. É só aderidamente ao carboidrato? Não sei. Mas o que eu sei é que a quantidade de carboidrato que se ingere atualmente é absurda. Em toda refeição tem carboidrato. De manhã, o que a gente come, basicamente? É pão ou é biscoito? Intervalo da manhã é uma fruta ou uma barrinha de cereal ou o biscoitinho da sessão de novo? Almoço é arroz, feijão, farofa, macarrão e batata. Ou batata palha. Farofa é padrão, aqui na polícia. Lanche da tarde, biscoito ou pãozinho de novo. Jantar, arroz, feijão. Então, o dia inteiro a gente está ingerindo carboidrato. Então, tem alguma coisa errada aí. Será que realmente a gente precisa dessa quantidade de carboidrato toda? Pelo que os estudos têm mostrado, não. A gente consegue, sim, ter uma alimentação mais baixa em carboidrato essa alimentação low carb, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é a dieta da moda, mas que não é moda. A gente tem comprovação científica que a gente não precisa dessa quantidade exagerada do consumo de carboidrato. E se a gente ingerir baixa quantidade de carboidrato e manter a nossa reserva de glicogênio, de carboidrato muscular baixinha, a gente começa a utilizar a nossa gordura como fonte de energia. porque toda vez que a gente está comendo sem estar com fome, o que a gente faz? Qualquer energia extra que entre, a gente é armazenado sob forma de gordura. E essa gordura vai ficar o quê? Ali paradinha para quê? Só para enfeitar? Ela tem as funções de produzir os hormônios, mas ao mesmo tempo o excesso de gordura, como foi mostrado, aumenta a produção de citocinas inflamatórias. Então é ruim a gente está acumulando o excesso de gordura. Então a gente tem que aproveitar essa gordura que está acumulada para que sirva como energia durante a atividade física ou mesmo sem estar fazendo atividade física. Então a gente não precisa estar ingerindo carboidrato toda hora para estar gerando energia. A gente tem energia acumulada aqui na gordura para a gente fazer as atividades do dia a dia. Aí até antes aparecem a perguntar mas o cérebro não precisa de glicose? Precisa. O cérebro precisa em média de 120 gramas de glicose por dia. Só que o nosso fígado se a gente ficar sem comer sem fazer nada ele produz diariamente 200 gramas de glicose. Então a gente vai ter glicose suficiente para dar para o nosso cérebro o que ele precisa. E se a gente quiser mais energia a gente consegue retirar essa energia do nosso estoque de gordura. Pode passar. Então onde a gente vai encontrar esses carboidratos? Preferencialmente a gente tem que ingerir os carboidratos mais naturais possíveis. O que é isso? O que a natureza oferece para a gente? Então tem carboidratos da batata doce do aipim do inhame da abóbora arroz integral das frutas tapioca dos grãos dos grãos milha ervilha lentilha grão de bico todos esses alimentos tem um teor muito grande de carboidrato e a gente vai ingerir a quantidade de acordo com a nossa necessidade e o objetivo se o paciente tem o objetivo de perder gordura a gente vai manter essa ingestão de carboidrato bem baixinho não tem porque a gente ficar ingerindo uma quantidade muito grande de carboidrato se o nosso objetivo é perder. Agora se o paciente tem o objetivo de ganhar massa muscular aí sim a gente dá um aporte maior de carboidrato tudo vai depender de acordo do paciente Então vamos lá mais ou menos o que a gente calcula de 2,5 a 3 gramas de carboidrato por quilo de peso se a gente quer perder gordura mas isso pode ficar até 2 numa boa tudo vai depender de cada paciente e para aqueles que fazem atividade física de alta intensidade que eu digo alta intensidade a gente é atleta mesmo que treina mais de 3, 4 horas 5 horas por dia e que pretende ganhar massa muscular a gente dá um aporte maior de carboidrato e eu botei aqui que é muito interessante a gente ciclar a quantidade de carboidrato dependendo da atividade física que a gente fizer e dependendo em qual fase a gente esteja é bom a gente ciclar esse carboidrato o que é isso? num dia a gente dá um pouco mais no outro dia a gente dá um pouco menos e vai modulando isso junto com o paciente junto com o treinamento dele tá? então em relação aos carboidratos é isso em relação à proteína quanto mais exercícios de força a gente fizer maior a necessidade de proteína certo? porque a gente tem um limite também não precisa estar aumentando essa quantidade de proteína em excesso porque vai interferir na nossa função intestinal a gente precisa ver se o paciente está no estágio que ele quer fazer hipertrofia ou se ele só quer manter a massa muscular dele e essa síntese proteica depois do exercício permanece por até 48 horas tem alguns estudos que falam dessa janela metabólica que a gente precisa ingerir proteína correndo logo depois do treino pra poder fazer essa síntese muscular só que também tem um monte de artigo mostrando que não é necessário fazer essa ingestão imediatamente após o treino que não existe essa janela a janela metabólica ela vai ser vamos dizer assim ela existe no todo do dia a dia o que vai interferir se a gente vai fazer essa síntese muscular é a quantidade de alimento de carboidrato e proteína que a gente ingerir ao longo do dia e essa formação vai se dar principalmente na hora que a gente está dormindo é no descanso que a gente faz a síntese muscular então por isso que não importa acabei de treinar preciso correndo tomar aquele shake lá pra ajudar no ganho de massa muscular não precisa disso a gente precisa ingerir o aporte necessário de carboidrato e de proteína ao longo do dia pra poder fazer essa reparação textual no momento que a gente estiver dormindo tá pode passar então como que a gente estimula isso a gente tem que evitar né essa quebra pra ter mais formação do crescimento muscular e essa formação como eu falei no início é mediada também por hormônios então quando a gente dá fonte de carboidrato a gente ativa a insulina e a insulina é um hormônio formador então se a gente quer ganhar massa muscular a gente dá sim no pós treino fonte de carboidrato e proteína tá pra ter essa melhor formação da massa muscular e se como a insulina é um hormônio formador pra paciente que quer perder peso a gente vai ativar essa insulina pra formar? claro que não a gente não quer acumular nada que quer perder peso então a gente não vai fazer isso pra paciente que quer perder peso né a questão dos BCAAs né todo mundo que começa a treinar fala ah eu preciso tomar BCAA gente o BCAA ele tá na quantidade de proteína animal que a gente encontra por exemplo no ovo né em um ovo tem um grama de BCAA então quantidade suficiente pra ter essa reposição de proteína que vai ser necessário pro músculo então não tem comprovação falando que o consumo do BCAA de forma isolada né tanto no pré quanto no pós treino tem efetividade no ganho de massa muscular e sim o BCAA combinado com outras fontes de proteína mais o carboidrato que vai ser muito mais importante pra essa reparação tessidual e o BCAA né principalmente a leucina tá relacionado mais a fadiga muscular ela previne essa fadiga tanto no pré quanto no pós treino então ele é bom né mas não necessariamente a gente precisa suplementar o BCAA como eu disse em um ovo tem um grama já de BCAA de aminoácido que deve ficar então os suplementos que eu digo nem sempre serão necessários mas aí quanto Priscila quanto que a gente vai dar de proteína então se a gente tá lá só querendo perder peso né ou tá querendo manter a gente dá pra fazer o cálculo com um grama só de proteína por quilo de peso isso é mais do que necessário mas quem quer fazer hipertrofia a gente consegue atingir 1.5 tem pacientes que precisam até mais de 2 2, 2,5 mas isso é cada um isso a gente vai avaliar de acordo com cada paciente e essa quantidade gente de proteína que todo mundo precisa ingerir muito provavelmente a gente consegue atingir só com alimentação os suplementos quase não são necessários a gente só precisa de suplemento quando o paciente ele necessita de uma demanda energética muito grande por exemplo até atleta né que precisa ingerir 6 mil calorias por dia ele não vai conseguir atingir isso só com alimentação aí nesses casos a gente coloca sem suplemento mas pra gente né que só quer fazer atividade física tem um objetivo de perda de gordura perda de peso com alimentação ela é suficiente esse aporte de proteína e onde que a gente encontra então essas proteínas a gente encontra as proteínas de alto valor biológico que é de origem animal né as carnes frango peixe queijo ovo e as proteínas vegetais de baixo valor biológico né existem muito paciente meio vegano né vegetariano que a gente consegue atingir um bom aporte de proteína só com as proteínas vegetais e o paciente consegue sim fazer hipertrofia e ingerir proteína vegetal mas isso é cada causa tá gente aí sim paciente vegetariano a gente tem que acabar suplementando algumas vitaminas que estão presentes só nos alimentos de origem animal pode passar então vamos lá como eu falei a ingestão excessiva de proteína ela não vai implicar numa maior eficiência de aumento muscular né não tem porque a gente ficar ingerindo um monte de proteína achando que vai estar ganhando mais massa muscular por causa disso né a questão da sobrecarga renal gente muita gente já ouviu falar também ah se eu comer muita proteína eu vou sobrecarregar meu rim não tem nada comprovando isso a gente sobrecarrega o rim se o rim for um rim doente né se o paciente já tiver uma comorbidade como diabetes uma hipertensão aí sim esse rim tá suscetível a ficar doente se a gente gera uma quantidade de proteína além do que precisa aí sim pode sobrecarregar mas a gente um indivíduo saudável ativo se comer proteína mais não vai ter sobrecarregada sobrecarrega sobrecarrega renal e sim a gente vai estar ingerindo só mais caloria extra e toda caloria extra que a gente ingerir a gente vai acumular então não é interessante tá pode passar agora vamos falar das gorduras né as gorduras elas são os principais disponibilizadores de energia também além dos carboidratos possuem alto valor calórico né por isso que promove essa ansiedade né eu sempre faço essa eu falo isso para os pacientes quando você come um prato de macarrão daqui a duas horas você já está morrendo de fome de novo né que é carboidrato absorção rápida né e a gente absorve aquela glicose rápida rapidamente é estocada e se sente fome de novo agora quando a gente vai no churrasco a gente não sente fome nunca mais né come o churrasco meio dia só vai sentir fome se sentir no dia seguinte por quê? pelo alto teor de gordura que tem nas carnes e isso promove essa ansiedade né além disso os lipídios eles promovem essa prolonga fadiga muscular quando o organismo estiver adaptado por isso que eu falei que a gente não precisa ingerir aquela quantidade exagerada de carboidrato se a gente ingerir uma quantidade mais baixa de carboidrato a gente acaba utilizando a nossa gordura como fonte de energia então essa gordura né tanto que está armazenada quanto de fora ela vai prolongar essa nossa fadiga muscular e além disso os lipídios também são muito importantes para a nossa função imunológica então quanto mais gordura a gente ingerir maior vai ser a formação dos receptores de gordura estimulando ainda mais o crescimento de mitocondria ativa para gerar mais energia e isso consequentemente aumenta a oxidação de gordura mas peraí você não está dizendo que a gente pode comer gordura à vontade não a gente só precisa perder medo de comer a gordura natural dos alimentos quando eu falo gordura eu estou falando aquela gordura da carne a gordura do azeite da manteiga do coco essas gorduras naturais elas fazem bem para o nosso organismo a gente foi feito para comer isso a gente não foi feito para comer os óleos vegetais que estão sendo disseminados óleo de milho de soja de canola a margarina que é uma gordura fake que não existe na natureza esses tipos de gorduras industrializadas isso sim a gente tem que evitar mas a gordura natural dos alimentos não tem problema nenhum a gente consumir pode passar inclusive esse artigo gente que foi publicado agora essa semana dia 29 terça-feira pode passar é um estudo de corte observacional foi batizado como PIR foi publicado numa revista científica de grande importância que avaliou o consumo a associação de todos os macronutrientes com os desfechos cardiovasculares e a mortalidade no geral então foi um estudo de mais ou menos uns 7 anos e meio com mais de 135 mil indivíduos e o que eles mostraram o que foi mostrado nesse estudo pode passar que o consumo de carboidrato as pessoas que consumiam mais carboidrato foi associado a maior mortalidade em relação aos que consumiam maior teor de gordura ou seja quem comia mais gordura morria menos não está relacionado isso gente que agora eu vou parar de comer carboidrato porque eu vou morrer e vou me entupir de gordura não é isso é só para a gente ter um alerta de que o que foi ensinado para a gente desde lá do princípio tem que precisa ser revisto a gente não precisa ficar com o medo de consumir gordura natural nos alimentos não significa que a gente vai ter que suplementar a gordura mas só perder o medo e assim reduzir um pouco esse consumo de carboidrato que está exagerado esse consumo de carboidrato que a gente está fazendo todos os dias em todas as refeições inclusive nesse estudo mostrou que o consumo de gordura saturada teve uma associação inversa com o acidente vascular cerebral ou seja as pessoas que mesmo assim que consumiram bastante teor de gordura saturada eles apresentaram menor morte de doença por doença cardiovascular então a gente precisa rever isso é algo muito novo que está surgindo pode passar na verdade novo para a gente mas desde os anos 50 já tem estudos sendo mostrados que não tem associação gente do consumo de gordura saturada com as doenças cardiovasculares o que está relacionado às doenças cardiovasculares é o consumo excessivo de produto industrializado e de carboidratos refinados e não a gordura natural dos alimentos então lá nesse congresso de cardiologia que teve agora mês passado eles estão falando que a gente precisa reconsiderar essas diretrizes que foram implantadas essas diretrizes que limitam o consumo de gordura até 30% do valor calórico total e incentivam o consumo de carboidrato em 60% isso foi disseminado desde os anos 80 que tem essas diretrizes e assim eles fizeram as diretrizes nutricionais pensando em combater o excesso de peso e o que a gente tem visto é que desde que foram implantadas essas diretrizes o índice de obesidade de diabetes e hipertensão só vem aumentando então está na hora da gente rever se é realmente para consumir isso porque se fosse tivesse um efeito benéfico esse consumo absurdo de carboidrato e baixo em gordura as pessoas não estariam aumentando de peso assim lógico que o fator de industrialização de alimentos processados industrializados está crescendo também mas a gente precisa ver se realmente essa quantidade que a gente está ingerindo é necessária para o nosso organismo então onde que a gente vai encontrar essas gorduras como eu falei no azeite manteiga no óleo de coco na azeitona no coco abacate as sementes de linhaça girassol de abóbora desoleaginosas no geral pastas de amendoim as carnes ovos todos esses alimentos de forma natural nada industrializado tá além disso os triglicerídeos de cadeia média que são os TCMs eles vão ser importantes para o nosso sistema nervoso simpático que gera o estresse no organismo que a gente precisa para fazer atividade física estimula esse metabolismo mitocondrial aumentando a oxidação das gorduras ele tem modulação importante o TCM na função imunológica principalmente lá no intestino o TCM acaba sendo um substrato para as células do intestino também para melhorar a absorção dos nutrientes e a gente onde é que a gente encontra esses triglicerídeos cadeia média no óleo de coco e no óleo de dempeiro a gente não precisa ficar tomando óleo de coco de forma faz bem vou tomar ele de inteiro não mas sim a gente pode ser usado como uma fonte de gordura para fazer o preparo dos alimentos ou usar ele também como pré-treino porque como ele estimula o aumento da oxidação de gordura no momento que a gente for treinar se a gente visa perda de peso e a gente por exemplo acordou não está com muita fome está com uma leve fome se a gente misturar esse TCM esse óleo de coco no café junto com a cocafeína a gente vai ter energia suficiente para treinar e automaticamente a gente vai acabar aumentando a nossa oxidação de gordura que é o objetivo para quem quer vender peso sabe? pode passar uma outra fonte de gordura é o ômega 3 que a gente obtém através dos peixes e do óleo de peixe que tem ação anti-inflamatória ele auxilia também na redução do colesterol e das frações do trigliceríde do LDL melhora essa ação da insulina em pacientes principalmente que tem já uma resistência insulínica que é muito comum em paciente obeso que tem essa resistência então ele acaba tendo uma produção excessiva de insulina porque o organismo não consegue a insulina não consegue agir pegando essa glicose e botando dentro da célula o ômega 3 também vai ter efeitos ergogênicos que vão melhorar a performance também do paciente que pratica atividade física então a dose recomendada é mais ou menos 1 grama por dia mas isso gente é individual é uma dose padrão mas tem pacientes que precisam de 2, 3 gramas por dia e tem pacientes que com meio grama já é o suficiente para ter o efeito esperado além disso as vitaminas e minerais se a gente ingerir qualquer suplemento até a ingestão diária recomendada isso é caracterizado como um suplemento se for além aí já é uma dose medicamentosa nutricionista eu só posso prescrever até a ingestão diária recomendada além disso é só prescrição médica e aí se eu tenho paciente que precisa realmente de uma dose de vitaminas e minerais além se eu não posso prescrever eu vou em caminho ao médico por isso é importante essa equipe multidisciplinar trabalhar junto para que cada um faça o trabalho no seu quadrado outra coisa que a gente observa são os sinais clínicos do paciente muitas vezes o paciente tem cãibra toda hora o dia inteiro e toda hora que a gente fala cãibra todo mundo fala falta de potássio tem que comer banana mas não é só o potássio gente que causa cãibra deficiência de cálcio magnésio também está muito relacionado a cãibra principalmente as cãibras noturnas deficiência de vitamina B6 e B1 também movimentos musculares involuntários tudo tem para todo qualquer sintoma a gente tem que ver o que pode ser qual é a deficiência de nutrientes que esse paciente pode estar apresentando e aí se ele não conseguir ingerir através dos alimentos aí sim a gente faz essa suplementação à parte um outro componente é a hidratação como eu falei que ele é fundamental para a performance e se a gente tiver uma ingestão inadequada de líquido a gente tem uma redução da força muscular de velocidade resistência e da concentração mental também e durante a atividade física a gente tende a bloquear esse mecanismo de sede então se a gente não prestar atenção a gente passa muito tempo sem ingerir líquido então é importante a gente estar sempre usando a garrafinha tanto no treino ou no dia a dia durante o trabalho água principalmente água de coco frutas e chás isso mais se a gente estiver fazendo atividade física mas em termos de hidratação no geral o principal vai ser a água pode passar então qual a recomendação que seria o ideal no geral gente uma média de 2 litros e meio de água por dia é o suficiente ou mais especificamente de 35 ml de líquido por quilo de peso por dia então a gente faz esse cálculo para saber quanto de água a gente está precisando ingerir para manter as nossas células hidratadas e para ajudar também na desintoxicação do organismo então antes do exercício a gente indica consumir 150 a 200 ml de água durante e depois dependendo da atividade a gente pode sim usar as bebidas com um repositor de sódio e potássio lembrando que quanto mais natural esse repositor melhor um dos principais repositores hidroeletrolíticos é a água de coco porque nele não tem corante não tem conservante tem uma fonte adequada de carboidrato tem potássio tem sódio então dentre todos esses repositores hidroeletrolíticos a água de coco sempre vai ser a melhor opção pode passar aqui eu trouxe esse quadrinho para vocês verem a quantidade de calorias de uma água de coco do isotônico basicamente a mesma em 200 ml carboidrato igual sódio vai ter muito mais no repositor hidroeletrolítico magnésio praticamente igual e olha a quantidade de potássio como eu falei o potássio pode estar relacionado a cãibra também mas a quantidade de potássio a gente perde muito durante a atividade física então a água de coco ela tem muito mais do que esses repositores prontos além disso como eu falei o repositor não vem acompanhado só desses do sódio potássio e do carboidrato ele tem aqueles corantes e os conservantes que acabam sendo inflamatórios para o organismo e a gente não quer inflamação nenhuma no nosso organismo pode passar e como eu falei lá do início também a questão do sono se a gente não tiver um sono adequado vai prejudicar tanto o ganho de massa muscular quanto a perda de peso por quê? quando a gente não dorme não tem aquela quantidade de sono adequada ou a gente até dorme 8 horas mas a qualidade do nosso sono é péssima a gente tem uma alteração hormonal essa grelina que é o hormônio responsável pela fome ela fica aumentada se a gente tem restrição do sono então a gente aumenta a nossa fome aumenta o nosso consumo alimentar reduz o nosso gasto calórico aumenta o acúmulo de tecido adiposo de gordura e aumenta a produção hepática de glicose além disso essa restrição de sono também tende a aumentar o nosso cortisol que é aquele hormônio do estresse que faz o que? se ele tiver aumentado a gente acaba contribuindo para perder massa muscular que é algo que ninguém quer a gente pode ter interferência no aumento da glicose e aumenta mais ainda aquela ingestão de alimentos calóricos por isso que lá no consultório quando eu atendo os pacientes pacientes que dormem mal o que ele faz quando ele está acordando de madrugada? a primeira coisa que ele faz quando está acordado é comer todo mundo que está com insônia faz o que? procura alguma coisa para comer alguma coisa doce alguma besteira isso está relacionado com esse hormônio com o cortisol principalmente e o outro hormônio que estão diminuídos é a leptina a leptina é o hormônio da saciedade então se a gente não dorme bem a gente nunca vai estar satisfeito quer comer cada vez mais e ainda reduz também o nosso gasto calórico outro hormônio também que é fundamental tanto para perder quanto para ganhar é o GH então se a gente não tem um sono adequado a gente tem uma queda desse GH e se a gente tem uma queda do GH a gente vai ter está trocado aqui a gente vai ter uma perda de massa muscular e vai ter um aumento de massa de pesquisa de pulso pode passar então vamos lá resumindo para os pacientes que querem praticar atividade física que pretende ganhar massa muscular a gente tem que ingerir ter um aporte calórico proteico adequado tem que ter essa quantidade de carboidrato proteína e gordura bem ajustada para visão do ganho de massa muscular a gente tem que ingerir preferencialmente o carboidrato pós treino se a gente tiver que dividir qual o melhor horário para dar o carboidrato para quem quer ganhar massa muscular sempre no pós treino e antes de dormir para a gente ter estimulação hormonal e assim ter a formação muscular as proteínas quanto mais distribuídas ao longo do dia vai ser melhor para a gente poder ingerir essa de forma adequada e as gorduras também sempre distribuídas ao longo do dia para promover a saciedade principalmente pela manhã suplementos para que auxiliem o ganho de massa muscular vendo aquele paciente vendo que o intestino dele está tudo bem a gente vai dar esses suplementos que vão facilitar para que ele tenha um aporte para que ele tenha um ganho de massa muscular adequado então probióticos é fundamental porque a gente sabe que tem um desgaste como eu falei do exercício físico a glutamina que é o substrato lá para as células do intestino o própolis que eu falei em média gente 20 gotas mas isso também é individual vai depender do paciente a vitamina D essa ingestão aqui de 800 unidades é o que a ingestão diária é recomendada então é isso que o nutricionista pode prescrever só que se a tua vitamina D está muito baixa essa quantidade não faz nem cosquinha tá a gente precisa de um aporte muito maior de doses cavalárias de vitamina D para a gente poder ter uma absorção adequada e manter o nosso nível de vitamina D sanguíneo ideal tá pelos exames do laboratório a gente vê que acima de 30 nanogramas por decilitro a vitamina D é ideal mas a gente sabe que na prática clínica o ideal é que a gente mantenha essa vitamina D no organismo acima de 50 de 70 né a vitamina D é muito importante para a imunidade e para a formação de massa muscular também tá o magnésio uma média de 200 a 400 umidades e o ômega 3 uma média de 1 grama por dia pode passar e para aqueles pacientes que querem reduzir o percentual de gordura que eu acho que é o principal aqui do projeto né a gente mantém a quantidade de carboidrato mais baixa pode ser mantido em 25% do valor calórico total a gente aumenta um pouquinho a quantidade de gordura a quantidade de gordura que é preconizada né dando ênfase sempre nas gorduras de origem natural e a proteína a gente mantém na média entre 1 e 1,5 grama por quilo de peso por dia tá se for ingerir o carboidrato né a gente vai ingerir a gente não vai tirar o carboidrato de ninguém a gente simplesmente vai reduzir e dar um carboidrato que tem uma baixa carga glicêmica ou seja uma baixa carga de açúcar disponível para se absorver né as gorduras a gente vai dar também preferencialmente mais pela manhã e principalmente como eu falei o TCM como forma de pré-treino e assim otimizar a nossa oxidação de gordura e a proteína como eu falei uma média de 1,5 grama por quilo de peso por dia de suplemento para ajudar a gente a perder gordura sempre probiótico o própolis que é excelente anti-inflamatório né vitamina D e o ômega 3 também então vamos lá como que a gente vai fazer na prática a alimentação tem que ser sempre balanceada visão da gente que eu vou falar mais agora é a perda de peso perda de gordura que eu acho que é o foco principal daqui do grupo né então a gente tem que basear nossa alimentação nos vegetais né seja eles legumes e verduras a gente deveria excluir o trigo e o açúcar porque gente o trigo e o açúcar a gente absorve muito rápido o trigo inclusive ele é absorvido mais rápido do que o próprio açúcar e se a gente absorve esse açúcar muito rápido a gente estimula o que? a insulina e a insulina é um hormônio formador e se o paciente quer perder peso não quer formar nada então a gente precisa manter a nossa insulina bem baixinha se a gente quer manter baixinha a gente vai excluir o trigo e as fontes de açúcar assim tá então consequentemente também a gente vai ter que reduzir o consumo de raízes né batata doce empinha embora sejam alimentos naturais eles tem uma concentração muito grande de carboidrato então isso vai aumentar a nossa glicose sanguínea e vai estimular a nossa insulina então se eu quero perder peso eu quero manter essa insulina baixa eu vou reduzir esse consumo e a gente vai aumentar de forma natural a quantidade de gorduras naturais perder esse medo de consumir a manteiga perder o medo de consumir o abacate né o coco que essa gordura não vai ter efeito deletério no nosso organismo pelo contrário vai ter efeito mais benéfico do que ruim então o que eu devo comer gente a prioridade sempre é a gente comer comida de verdade comer aquilo que a natureza nos oferece então a gente tem que comer todos os tipos de carne peixe o ovo ah mas posso comer costela rabada pode gente a natureza não ia fazer que a gente selecionasse a parte do boi você pode parte do porco você não pode não gente a gente tem que comer a carne como um todo a gente não vai suplementar por exemplo eu estou comendo lá minha proteína aí hoje eu não estou afim de comer aquela gordurinha que está na carne aí o meu vizinho do lado ah tu não quer não vou pegar a tua gordura também não né isso aí a gente estaria suplementando suplementar gordura a gente não precisa mas não ter medo se quiser comer essa gordura a gente pode comer não vai ter problema nenhum tá e pelo contrário a gente vai ficar mais saciado por mais tempo e vai acabar ingerindo menos alimentos ao longo do dia devido a essa saciedade né então a gente pode usar coco óleo de coco azeite de oliva manteiga pra cozinhar os alimentos né evitar ficar usando esses óleos vegetais pra coxão dos alimentos e outra fonte de alimentação são em sementes e as oleaginosas investir na semente de girassol de abóbora gergelim castanha tudo com parcimônia também né gente que esses alimentos tem um valor calórico aumentado mas por contrapartida dão mais saciedade então a gente tem que ingerir tudo de forma equilibrada e o que a gente vai evitar principalmente é açúcar né e alimentos com alto teor de amido como aqueles pãezinhos né biscoitinho torradinho aí chegam pra mim e falam mas doutora eu parei de comer pão eu como só torrada gente qual a diferença entre pão e torrada as vezes a gente tem a leve impressão de que a torrada é melhor é mais saudável ah mas a torrada é integral gente mas torrada integral é feita de que? de trigo o trigo integral e o trigo não integral é a mesma coisa o efeito que faz no organismo é o mesmo ele vira glicose na corrente sanguínea e vai ter estímulo da insulina sendo integral ou não então é pra eliminar isso se você visa perder peso tá evitar as massas principalmente por causa do trigo né arroz e batata em excesso tudo isso aumenta a glicemia muito rápido então vai estimular a insulina tá e principalmente como eu falei desde o início o trigo que tá relacionado a aquela alteração da permeabilidade do nosso intestino tá pode principal como eu falei lá a gente vai comer sempre que estiver com fome e até que esteja satisfeito pra gente perceber esse sintoma de saciedade né o que que a gente tem que fazer comer devagar né o hábito que a gente tem muito ruim é comer e nem solta o garfo a gente vai direto né então pra gente controlar isso a gente tem que comer e eu falo bota a mão pra trás mas chega e quando engolir aí sim bota o alimento de novo na boca e toda vez que a gente estiver comendo e fizer aquele suspiro assim ó é porque tá satisfeito gente fez isso para de comer não fica socando comida pra dentro ah mas é pecado jogar comida fora a gula também é pecado comer além do que a gente precisa é gula e é pecado da mesma forma então é melhor jogar no lixo do que transformar o nosso organismo em lixeira e ficar socando comida pra dentro mesmo a gente estando satisfeito então fez aquele suspiro para de comer né isso acontece muito porque os nossos pais fizeram isso com a gente né e a gente acaba fazendo isso com as crianças hoje em dia só vai levantar quando lamber o prato não é isso tem que comer tudo e a gente mesmo gente tem que ver se realmente isso é necessário fazer com a criança a criança também ela sabe quando ela tá satisfeita ou não então não precisa ficar socando comida na criança não ela tá lá e tá satisfeita deixa ela quando ela tiver fome ela vai comer de novo então não precisa em ninguém socar comida pra dentro tá outra coisa que a gente precisa esquecer esquece esses produtinhos industrializados quando a gente fala que é perder peso a gente fala toda dieta a gente vai logo na seção do mercado né e fica procurando os produtos light diet low carb zero gordura gente só que esses produtos eles pedem a gordura que é o que dá saciedade e te entope de que? de carboidrato né então você vai perder peso? vai se você passar fome mas vai ser de forma natural? não então pra gente perder peso a gente tem que comer com prazer né a gente não precisa passar fome pra perder peso porque se a gente tiver ingerindo a gordura natural dos alimentos a gente vai estar saciado estando saciado a gente come menos e automaticamente a gente vai perder peso então vamos fugir desses produtinhos que além de ter um teor maior de carboidrato eles tem um monte de aditivo tem corante tem conservante tem espessante tem aqueles edulcorantes né e muitas vezes tem até açúcar na composição só que com outro nome você pega lá o produtinho e fala ah não zero teor de açúcar só que você pega o ingrediente pra vender esse produto e tem maltodextrina xarope de milho frutose o que que é isso gente isso é açúcar é a mesma coisa só que com outro nome então a gente acaba sendo enganado e quando você pegar um produto industrializado né nos ingredientes é muito importante a gente ver o que que tem ali a gente não pode ingerir o alimento sem saber o que que é a gente ingere nutrientes então se você pega no ingrediente e vê lá por exemplo o pão integral se você olhar o ingrediente a primeira o primeiro item do ingrediente é farinha de trigo normal isso é integral? não a ordem dos ingredientes gente é a ordem do da quantidade de produto que tem naquele alimento então um exemplo também é barrinha de cereal todo mundo come barrinha de cereal achando que tá abafando né que tá super saudável só que você pega o rótulo pra ler da barrinha de cereal um dos primeiros ingredientes é açúcar aquela barrinha de cereal é a base de açúcar aquilo ali vai ser saudável gente? nunca melhor pegar uma colherada de açúcar e ingerir de uma vez só né vai tá mais no lucro então a ordem desses ingredientes é a ordem da quantidade que tem nesse produto e quanto menos ingredientes tiver melhor é o produto existem alguns produtos que a gente pode até consumir de boa mas a gente precisa ler ler o rótulo e quanto menos ingredientes tiver melhor tá e procurar né lógico que a preferência da gente tem que ser a comida natural aquela comida que não tem que tem prazo de validade né que apodrece porque aquela comida que dura a vida inteira imagina o efeito daquilo que faz no nosso organismo né pra gente passar então como que a gente vai iniciar isso? aí fala ah mas Priscila eu vou comer o que? então vamos lá a gente começa a trocar aqueles cereais né os pãezinhos e biscoitinhos do café da manhã por ovo aí você chega os pacientes e fala mas doutor eu vou comer ovo todo dia falei gente o miserável comeu pão com margarina a vida inteira e não enjoou e agora tá reclamando que vai comer ovo esse ovo gente pode ser feito cozido frito mexido omelete a gente pode variar as preparações mas o ideal é a gente comer comida verdade mesmo natural pode fazer os ovinhos no azeite na manteiga não tem problema nenhum a comida tem que ser prazerosa saborosa a gente pode botar temperinho natural né pode botar um orégano pode botar tomate cebola outra coisa o cafezinho lá com leite desnatado que geralmente os cardiologistas indicam né pra que gente primeiro que não é leite aquilo que a gente toma né porque se a gente tirar o leite da vaca ele dura quanto tempo né dura sei lá dois, três dias no máximo leite de verdade agora aquele leite que vem na caixinha dura quanto tempo dura a de eterno né aquilo ali é leite não é leite leite que é mesmo não dura então ainda mais o desnatado se o leite natural tem a gordura por que a gente vai usar um leite desnatado gente pra que que aumenta só ainda o teor de carboidrato então a gente tem que usar mais se for usar o leite usar o integral ou usar o creme de leite nossa vou tomar café com creme de leite existe o creme de leite fresco alguém já viu no mercado que fica no refrigerador se você pegar pra ver os ingredientes daquele creme de leite é só a gordura do leite e aí você botando uma colherzinha no seu café já fica com a consistência e com gosto de café com leite e você não vai estar ingerindo ou a fonte de açúcar vai estar ingerindo uma fonte de gordura que vai te dar mais saciedade ao longo do dia de forma mais natural ou você pode também botar manteiga e óleo de coco no café se chama o bulletproof coffee que é o café a prova de bala esse café que dá energia ao longo do dia pra gente ele fica com gostinho também de café com leite e vai estar sendo muito mais saudável do que a gente está ingerindo esse leite desnatado aí horroroso sem graça né é isso gente visando perda de peso tá mais uma vez a banana que tem um alto teor de açúcar ah não posso comer banana nunca mais pode gente mas se a gente quer perder peso a gente vai ter que diminuir essa ingestão de açúcar então a gente vai preferir frutas menos doces como abacate coco fresco aquele coco seco comer aquela carninha do coco que dá mais saciedade também ou morango framboesa essas frutas que tem menor teor de açúcar a gente vai substituir também os grãos né que é da cultura do brasileiro comer arroz e feijão todo dia só que gente toda vez que a gente come arroz e feijão todo dia a gente acaba ingerindo uma quantidade de vegetais muito menor então o ideal é a gente não comer isso todo dia é a gente tirando isso do prato o prato vai ficar o que? a carne e o que a gente faz? enche o pratão de vegetais legumes e verduras a gente vai ter uma variedade muito maior de vitaminas e minerais do que tá ingerindo aquela coisa tradicional de arroz e feijão com aqueles vitaminas e minerais limitados tá pode passar além disso a gente vai usar um bom azeite depois da comida porque tem que ter gosto dessa comida porque tem que durar eu não quero que vocês façam uma dieta por um período que aprenda a comer realmente de forma prazerosa trocar aquela carne todo mundo que pensa em dieta pensa em que? de carne peito de frango grelhado isso é a morte é a tortura comer isso todo dia isso é tortura gente não vai durar então você pode sim comer uma coxa uma sobrecoxa uma picanha uma carne de porco não tem problema nenhum comida saborosa que vai dar prazer e vai durar isso e não que vai ser por um período né outra coisa principal comer como eu já falei só se a fome aparecer e se por exemplo no início você tem hábito de comer toda hora provavelmente vai sentir fome à tarde também então o que a gente vai optar pra de lanchinho da tarde a gente pode comer castanha pode levar o ovinho de codorna queijo gordo o que eu digo queijo gordo quanto maior o queijo maior teor de gordura mais fermentado o queijo menor teor de açúcar ele vai ter porque o leite tem a lactose que é o açúcar do leite então se a gente fermenta esse queijo como esse queijo curado meia curucarastro esse processo de fermentação ele digere essa lactose esse açúcar do leite então o queijo acaba tendo mais gordura e menos açúcar né então vai dar mais saciedade não vai ativar a nossa insulina ou tomar a tarde tô com uma leve faminha pode tomar um cafezinho com óleo de coco ou comer o coco seco azeitona sempre lanchinhos que é possível da gente carregar também né pro trabalho e no jantar o que a gente vai fazer a mesma coisa do almoço botar um bom pedaço de carne seja carne frango, peixe carne de porco com vegetais legumes e verduras à vontade pode passar e o que quero falar pra vocês também é sobre o jejum que isso tá na moda né vamos falar fazer a dieta do jejum gente não existe esse nome não é dieta do jejum o jejum nada mais é o ato de não comer e quando a gente come alimentos que tem maior teor de gordura a gente consegue ficar mais horas sem se alimentar e essas mais horas sem se alimentar significa um jejum e tem benefício disso né eu não vou fazer isso de forma punitiva porque eu comi demais e vou ficar sem comer não existem protocolos de jejum dá pra gente fazer um jejum de 12, 16 horas de 24, até 36 horas ou mais mas isso o paciente tem que estar bem orientado e adaptado né ou se chegando ah Priscila falou que eu posso fazer jejum vou fazer e vou treinar e acabou não pra fazer o jejum gente o jejum intermitente né que é o que tem se falado a gente precisa de estar acompanhado seja com médico seja com nutricionista porque o jejum ele é uma estratégia nutricional pra perda de peso sim e bem efetiva não vai perdeu teu metabolismo vai cair por conta disso já tem estudos comprovando que o jejum intermitente não diminui o nosso metabolismo né ele tem diversos benefícios e ele tem bom resultado principalmente pra tratar obesidade e diabetes pode baixar além disso o jejum ele aumenta essa epinefrina né aumentando a adrenalina isso aumenta a concentração principalmente no policial militar que as vezes tem que ficar na rua várias horas sem comer isso tem benefício porque aumenta a concentração o fato dele estar em jejum né tem relação com a prevenção de alzheimer diminuição do índice de câncer o jejum tem efeito cardioprotetor e melhora da composição corporal né porque a gente acaba utilizando a nossa gordura estocada como fonte de energia então melhora isso e se a gente fizer protocolos em dias alternados otimiza mais ainda essa oxidação de gordura e não tem perda do metabolismo pelo contrário a gente mantém o nosso metabolismo antigo não tem essa perda você fala preciso comer de 3 em 3 horas gente isso é tudo muito novo né essa modinha de comer de 3 em 3 horas tem no máximo uns 10 anos né antigamente né 50 anos atrás as pessoas comiam realmente quando tinham fome e quando comiam comiam comida de verdade o que que aconteceu a indústria veio né falando isso que a gente tem que comer de 3 em 6 horas pra quê? pra comer os lanchinhos que elas vendem né que são os biscoitinhos integrais as barrinhas de cereais então isso tudo é uma modinha pra indústria cada vez mais vender a gente ficar cada vez mais doente e assim comprar cada vez mais medicamento né tudo isso visando sempre lá o lucro né dessas grandes empresas pode passar como eu falei uma boa estratégia também pra obesidade e diabetes tipo 2 porque fica o fato de estar em jejum ele aumenta essa sensibilidade à insulina permite também a autofagia né aumenta na longebilidade imunidade contra infecções e vírus o jejum também ele renova os sinalizadores transmissores e os receptores de apetite e ansiedade pelo contrário gente se a gente ficar sem comer a nossa fome tende a diminuir mas tudo vai depender do que a gente ingeriu antes de ficar no jejum tá se a gente ingerir fonte de carboidrato a gente vai ficar morrendo de fome em 2 minutos mas se você ingerir alimentos fontes de gordura de proteína e pasteur de carboidrato a gente vai ficar horas sem comer de boa sem sentir fome tá além disso também tem um estudo falando mostrando o aumento do GH aquele hormônio que é responsável pelo crescimento do músculo então ficar em jejum aumenta sim também tem relação desse aumento do GH e tudo vai depender pra manter esses músculos do que a gente vai ingerir nas próximas refeições tá é isso gente moija tchau 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 Obrigado.